Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro linkzinho aqui da descrição do vídeo, beleza? E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link da descrição, beleza? Vamos jogar esse evento aqui, ó, esse evento decepcionante aqui, galera, beleza? Peguei seis tocos aqui do evento já, deixei pra gravar aqui, pegar o anel gravando aqui com vocês, beleza? Deixa eu ajeitar meu bagulho aqui, ó galera, esse meu Juliette aqui tá meio difícil de jogar, cara. Acho que eu vou ficar até amanhã pegando, tentando pegar esse anel do evento aqui. Galera do céu, olha que decepção, cara. Todo mundo achou que esse evento aqui ia ser de tabela, certa? Além de... Acordei cedo, galera, olha que horas que é agora, cara. Dez pras nove, acordei acho que sete e vinte, cara. Pra poder pegar esse evento aqui. Eu tinha a intenção de deixar esse taco aqui no nível máximo, entendeu? Então, já acabou a intenção, entendeu? Só vou pegar um anel aqui mesmo, só pra garantir na coleção de anéis e já era. Bom, não é de tabela, certo? Que todo mundo pensou que ia ser. Tinha gente até comentando que poderia ser de tabela dupla, não sei o que lá. Tudo iludido, né, galera? Além de não ser de tabela, nem tabela dupla, nem nada, não precisa designar caçapa. Isso daqui já foi... Eu acho que foi mais um erro, entendeu? Porque qualquer bobalhão aqui que joga oito bal, cara, consegue vencer esse torneio, entendeu? Não precisa designar caçapa. Se ficar trancado, é só dar uma pancada que às vezes a bolinha cai na cagada e já era, cara. Isso aí. Não sei por que eu tô virando o celular, cara. Não dá pra enxergar nada. Então, galera, esse daí foi mais um ponto aqui. Eu achei uma sacanagem. Eu até abri o evento aqui e fui direto nas configurações lá do evento, né? Pra ver se era tabela normal na preta, tabela dupla, sei lá. Cheguei lá, só dizia que tinha que designar caçapa. E é isso. Só isso, né? Bora pro jogo. E daí o que que acontece? Eu acho que quem comprou esses tacos aqui antes da hora, antes de sair o evento, acabou se decepcionando, entendeu? Porque pensou que ia ser um evento de tabela e tal. Eu acho que algumas pessoas que compraram esses tacos aqui, quando eu comecei a jogar, acho que o meu primeiro oponente, cara, ele tava jogando com um dos tacos dessa promoção aqui, entendeu? O Venom Trick Shot. Não sei se o cara se decepcionou ou não, cara. Eu até tava pensando em comprar algum desses tacos. Claro que não todos, porque o último, na minha conta, o último tá R$214, cara. Entendeu? Não sei se é por causa do VIP. Provavelmente seja, né? Mas, de qualquer forma, cara, mesmo que fosse barato, eu não ia comprar, cara. É bacana pra ter na coleção. Esse evento aqui, como eu disse no vídeo, né? Se você puder pegar, pegue. Porque pode ser que não volte mais, entendeu? Tipo WWE, cara. É o que eu tô pensando, entendeu? Então, mesmo que seja uma sacanagem de não ser de tabela, não sei o que, garanta esse anel aqui, beleza? E outra coisa, galera. Como que a Miniclip não lança um evento de tabela, sendo que o nome do evento já tá ali, Trick Shot, cara? Como que você ia fazer Trick Shot jogando bolinha reta, entendeu? Nada a ver. E a Miniclip também deu um tempo, acho que 94 horas, cara, pra gente pegar esse anel aqui. Sendo que é um Winstreet normal, né? Não tem nada de diferente. Eu acho, cara, que deve ter dado algum bug, alguma coisa, entendeu? Porque a Miniclip não ia lançar um tempo tão grande pra pegar esse anel aqui de Winstreet. Que é igual aos outros, entendeu? Não ia lançar... Não ia dar tanto tempo assim pra pegar, cara. Não ia por esse nome aqui, Trick Shot, entendeu? E eu acho que alguma coisa aconteceu lá no servidor da Miniclip, cara. Ó, daqui eu já me lasquei um pouco, né? Ainda não dá pra enxergar, cara. Agora ficou bom. O que que dá pra me apontar aqui, cara? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pôr aqui, ó, bem certinho, cara. Essa bolinha vai ter que bater aqui na borda e subir de novo, ó. Só não vai de branca a bolinha. Beleza. Deu certo, galera. Quase foi de branca, mas... Pelo que tudo indica. Só não posso ficar trancado aqui agora, né? O efeito aqui, ó. Beleza. Concluímos aí a oitava partida, né? Se o cara não sair da partida, não ficar... Ó, vai ficar dando migué aqui agora. Comentem aí, pessoal. O que que vocês acharam desse evento aqui, beleza? Eu, particularmente, como já disse, né? Me decepcionei bastante, cara. Acredito que alguns de vocês aí, se não a maioria, também se decepcionou. Entendeu? Eu tinha a intenção de deixar esse taco aqui no nível máximo. Porque, tipo assim, como seria, né? Um evento de tabela, pouca gente teria ele no nível máximo. Essa era a minha intenção, entendeu? Pra valorizar mais ainda a conta. Só que como é o instrique normal, cara. Então, vai sempre vai ter aquela pancada de gente que... Tem aquelas continhas nível 12, nível 10. Que pegam todos os anéis pra deixar o taco full, né? Então, não vai valer muito a pena, galera. Pra mim, pelo menos, não vai valer a perca de tempo, entendeu? Se você quiser que eu pegue o anel desse evento aqui pra você... É só clicar no primeiro link aí da descrição e me chamar lá no WhatsApp, beleza? Já vou falar o preço aqui pra você, galerinha. Ó, R$20,00 eu pego esse anel aqui pra vocês, beleza? Pode ser que tenha gente que cobre mais barato aí e tal. Mas... Você quer segurança na tua conta que não vai usar hack, não vai usar nada? Não vai roubar tuas fichas, cara? Compensa pagar um pouquinho mais caro, entendeu? Apesar que R$20,00 nem é tão caro assim. Entendeu? Então, cara... Tem que ver com quem que você compra os anéis aí, caso você não consiga pegar, beleza? Pegamos aqui o Yud. Certo? Pra Station. Yud da Indonésia. Vamos ver se ele tem... E aí, já ganhei? Pô, Yud. Nada a ver você, cara. É bom também se o Instrict a gente vai completando todos os esquemas aqui do Poupes, né, cara? Deixa eu ver, ó. Tô com duas bagacinhas dessa daqui. Vamos ver se vai vir algum taco bacana pra nós. É, dois, ó. Vamos ver se vai vir algum taco bacana aqui pra nós. Melhoria de taco de país, essas paradas assim. Tomara, né? Chegar no poder de coleção 87 logo, ó. 1.873 ficha. Mais não sei quantas fichas. Nada a ver, ó. Mais ou menos. Mais ou menos, tá bom. Vamos ver a próxima caixinha aqui. O bom é que a gente tem que ganhar bastante ficha, né, cara? 1.800... Ó, 1.500 fichas. Tá com nível máximo, nível máximo. Ó, beleza. Beleza, catar. Suavão, galera. Pelo menos veio dois, é... Duas melhorias aí de taco, né? Duas melhorias? Não, duas peças, na verdade. Vamos lá, vamos completar a última partidinha aqui. Vamos ver se a gente consegue completar esse... Essa bagaça aqui sem ter que pagar notinha de novo, né? Quando eu comecei a jogar aqui, galera... Acho que eu perdi umas seis partidas seguidas, entendeu? Os caras são... Olha, cara. Dava cada pancada, não ia de branca. E dessas seis partidas, eu peguei a tacada inicial uma vez, cara. E nessa uma vez que eu peguei a tacada inicial, não caiu nenhuma bolinha, entendeu? É complicado, cara. Vai ser azarado assim lá na... Olha, cara. Não vou nem falar nada. Beleza. Eu tinha que pegar essa bolinha, ó... As lisas aqui e tirar essa roxinha dali, cara. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Não dá pra enxergar nada. Ó. Vamos pegar essa aqui na manha. Beleza. Pelo menos três cores na maruxa, entendeu? Ó. Agora a gente pega essa amarelinha aqui. Daí tem azul. Suave na nave, ó. Beleza. Pegamos uma azulzinha, pegamos uma alaranjada, pegamos a roxinha. Ó. Um pouquinho de efeito aqui, ó. Beleza. Eu acho que compensa até, cara. Compensa até pegar essa roxinha. Será que não? Vou pegar essa daqui primeiro. Acho que compensa pegar essa, né? Melhor. Ó. Que travandinha mesmo, ó. Não precisa jogar forte. Não precisa jogar muito tão fraco também. Ai, tanto lugar pra essa bolinha se enfiar, cara. Olha só. Filha da mãe, cara. Meu Deus. Ainda vai de branca, né? Não. Não foi de branca. Putz, galera. É muita mentira essa mini creep, cara. Mini creep ladrão. Mini creep ladrão, cara. Sequência de quantos que eu tô aqui? O cara vai quebrar minha sequência, cara. Agora o jogo ficou... Ficou suavão na nave pra ele, né? Daírim. Estados Unidos. Só que também é só nível baixo que eu pego, né? 477. 518. É só nível assim. Ah, galera. Essa partida aqui pode até sair já. Não vou nem ficar aqui, ó. Nem perder tempo, entendeu? Última chance. Vamos ver se a gente consegue fechar. Ah, agora tá com minha bandaninha aqui, ó. Tá parecendo um rambo com essa bandana aqui, cara. Tá bandando esse óculos aqui, tá? Tá apavorando. Capricha na tacada inicial, galera. Porque aqui que... Que vai dizer se você vai ganhar a partida ou não, entendeu? Beleza. Pá, não sei que lá. Ó, aqui é listrada, cara. Se o jogo vem aqui roubar agora, eu vou dar um soco bem no olho dele, cara. Aqui, ó. De boa. Beleza. Já pego a amarela, entendeu? Pega a amarelinha. Pá, não sei que lá. Pá. Pega essa amarelinha aqui. Dá o apoio efeito aqui, ó. Era pra ter descido mais. Já me lasquei. Cara, vou ter que usar meus dots aqui, ó. Pera aí. Será que vai, cara? Acho que mais um pouquinho, um pouquinho menos. Beleza, galera. Beleza. Agora eu posso pôr aqui meu... Meu óculos de Axel Roses, cara. Ó, eu poderia, cara... Eu vou pegar essa bolinha aqui, porque se eu pegar verde, eu vou me complicar demais, cara. Então, pega essa daqui, ó. Beleza. Certo. Deixa eu ver aqui, cara. Se eu pegar essa bolinha aqui, eu me lasco, né? Eu vou ter que pegar ela aqui, ó. Vamos lá, Minicreep. Não me rouba, Minicreep. Ah, mas é que eu tô lascado também, né? Então, compensa pegar aqui, ó. Tinha mais certeza. Ah, não acredito nisso, cara. Que porcaria. Ah, meu Deus. Vou ter que pagar notinha, cara. Ô, carambinha mesmo, viu? Que porcaria. Ah, cara. Eu não vi acabar esse tempo, cara. Que coisa, não. O cara tem uma pancada de anel aqui, galera. Sem chance. Mais uma partida aqui que eu vou perder, cara. Olha. Se eu tivesse jogado essa bolinha ali no meio, eu ia ficar trancado. Não ia adiantar muita coisa, entendeu? O cara tentou mexer na bolinha preta ali. Não sei porquê. Não sei qual que é a dificuldade que ele tá vendo ali. Putz, esse vídeo aqui vai ficar três horas de vídeo, entendeu? Ai, caramba. Vamos ver. Vai lá, Mutar. Vamos ver, Mutar. Se você é bom mesmo, cara. 4, 3, 2. Vamos lá. Que não tem nem como o cara ser ruim, né? O jogo tá tudo aberto. Gruda, gruda, gruda. Beleza, garoto. Muito bem. Mutar é o melhor de todos os melhores, cara. Vai tentar me dar um pacal, quer ver? Olha só, cara. Que esse cara vai querer aprontar comigo, velho. Faz tabela aí, cara. Não tenta me trancar, cara. Não tenta me trancar, cara. Pior que é capaz que passe tabela ainda, cara. Ó, cagão aí, ó. Quase, quase, galera. Ele vai até sair da partida, quer ver? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, não sai desgramado, filha da mãe. Ai, caramba. Então, você toma o mutar. Tá querendo tirar uma, ó. Deixa eu ver por aqui. Não, aqui ela desce. Então, põe aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ativar o chatzinho aqui. Pra gente zoar esse mutar aqui, ó. Toma o mutar, ó. Fica até amanhã agora, vendo o chatzinho, ó. Ó, qual, 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 qual pra você, cara. Eu não tenho a buzinadinha aqui, galera, ó. Cadê? Tem um aqui que eu gosto, cadê? Ah, acabou o tempo, galera. Beleza, vamos ver qual que é desse anel aqui. Pá, não sei o que é lá. Vamos tirar um printzinho dessa bagaça aqui. Que é bom, né? Pra fazer a thumb, certo? Não tem nada a ver, cara. Tá parecendo um bradol aqui com essa parada. Ah, meu Deus do céu, cara. Ó, vamos ver o que que vem de bom aqui. Nossa, que taco, mas... Ih, cadê? Me chutou essa miniclipe miseravinha, hein, cara. Nem pra aparecer ali pra me tirar um print screen, cara. Vamos ver, tá aqui, ó. Meu Deus do céu, que coisa mais feio. Tira um print aqui então, menino. Já que você não quer. Ah, pelo amor de Deus, cara. Esse taco aqui é ridículo, cara. Não sei se é porque eu tô decepcionado com o evento, mas... É feio, cara. Comenta aí se vocês acharam esse taco aqui bonito, cara. Nem é pela questão de ser simples, entendeu? É por questão de ser feio. Ai, galera. É complicado, viu, cara. Ó, olha aqui pra mim qual que é o preço que tá esses tacos aí, ó. Vamos vir pra cá. Aqui, ó. R$23,00, R$54,00, R$94,00 e R$214,00. É louca essa miniclipe, cara. Essa miniclipe aqui é doida de colocar uns tacos nesse valor. Vem 4.800 notas, 45 golden shot, né. Mas, mesmo assim, tá muito caro. Muito caro mesmo. Vamos ver aqui o anel na conta, ó. Vamos ver aqui. Eu acho que agora eu vou pra 37 anéis, hein. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu baixar aqui meu bagulho aqui pra ver. Ah, é bonito, né, galera. Pelo menos esse anel aqui é topzinho, né. Ó, 2, 4, 5. Deixa eu ver aqui. 10. 15. 20 anéis. 25. 30. 35. 37 anéis de edição limitada, beleza, ó. Uma pancadinha de anel aí. Beleza, só de edição. Certo, galera. Então, esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido aí. O cara quebrou minha sequência. Esse miseravinho. Certo? Eu fiquei com uma sequência de um, galera. Sequência de um. Vê se pode. Um grande abraço a todos vocês, seus bico dão. Se inscreve aqui no canal. Se ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo lá no Face Bix. What's Asper, entendeu? E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. E fui, galerinha do mal. E aí, gente. Obrigado.